Falei e bem-vindos a mais um vídeo agora e estamos aqui nesse dia uma nova série aqui no canal que é de Minecraft Survival aqui no Minecraft PE né galera esse aqui é Minecraft PE que é um jogo do Minecraft só que não será lá né então bora lá, vamos começar aquilo a sério né, deixa eu ver a terceira pessoa então bora lá, criei um mundo aqui né, um mundo bem bacaninha né tenho aqui uma planície, uma floresta aqui do lado, então bora começar a jogar os outros itens né tô jogando a versão 0.14.1 e futuramente eu vou começar a jogar em servidores tipo jogar Skywars, Spongebob Games que até tem né, até pro celular mas óbvio eu não vou focar apenas numa igreja do celular né como multicanal e som e vamos focar em todos os tipos de jogos de PC e todas as plataformas, PC, Xbox, Xbox e tipo plataforma de console vai demorar um pouquinho né, porque eu tenho que comprar placa de captura e eu não sei editar velho eu não sei editar vídeo então, é mas por enquanto eu tô começando pelo básico né então bora lá vou pegar aqui mais alguns aqui minhas madeiras, bancada e alguns gravetes beleza vamos botar aqui a creche e vamos fazer uma picareta e vamos pegar aqui pedra pra fazer machado, espada e picareta de pedra cadê a pedra? Cadê a pedra? Cadê a pedra? Meu Deus! beleza beleza vem aqui a pedrinha pedra, pedra, pedrinha beleza pegar a doce, doce, doce pega a doce que já tá bom e pronto beleza e pronto tchu 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 beleza vamos fazer aqui nossa picareta machado e a espada dá até pra fazer uma pá mas não quero fazer nenhuma beleza vamos usar aqui vitária beleza beleza agora bora é deixa eu pegar mais madeira pra fazer a madeira porque óbvio no primeiro episódio a gente não dorme a gente faz nossos itens e começa a costurar a casa né então bora lá vamos catar madeira aqui é a coisa mais importante fazer agora pegar aqui bastante madeira beleza essa árvore aqui ela ela tem um monte de madeira então vamos pegar tudo né aqui e aqui ela pega essa aqui do lado e beleza e aquela ali né ok pegamos a gente madeira já dá conta disso aqui vamos lá dá um tag 47 já tá bom agora vou pegar mais agora vou pegar dessa aqui minha casa não vai ser só de um tipo de madeira né pedra também não só que pedra é mais demora mais de pegar beleza vou pegar mais duas dessas árvores essa aqui enquanto dou uma travada aqui né aí pegar pega 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 eu não sei porquê mas às vezes sempre que eu falo alguma coisa eu penso em uma música eu sou especial você é especial olha de novo é olha isso quanto já dá aqui hummm aqui deu um pack 4 beleza de boa tá de boa olha tem uma caverna aqui ó nossa senhora parece que eu ia matar agora minérios a gente não tem mas literalmente vaquinha 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 galinha matei ah comida peraí onde é que tem mais se tem um aqui de cada tem mais mentira que não tem mais tem que ter uma caverna vamos subir vamos subir e matar aquela vaquinha aqui morre vaquinha tá matei e morreu tá fazer uma casa que eu acho que vou começar a fazer aqui vou dar um cordilho e já volto ai voltei tô quase acabando aqui né já fiz a base aqui vai ser uma casinha simples de pequena por enquanto né porque eu não quero fazer uma maçã mas é vamos dizer que futuramente eu faço uma maçã né mas isso vai demorar porque eu sou muito ruim em construção beleza a porta vai ser aqui então deixa eu cobrar essas duas madeiras ai agora o chão vai ser de pedregulho é acho que tava faltando a pá né eu acho que a pá tá fazendo uma faca agora né beleza bota mais uma aqui ai eu vou trocar essa pequena de madeira mas não vou trocar aqui não e eu vou fazer aqui as portas dois baús e mais nada né por enquanto porta vou botar aqui as portas baúzinho papo e deixa eu ver o que eu faço agora hum ah terminado de botar aqui né aqui tem mais aqui no meu inventário que eu sei errou peguei errado e eu tô ficando de noite ó tá deixa eu botar aqui 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 e aqui e aqui assim uma janela aqui uma janela grande aqui né não grande peraí são dois blocos então é tem que ser a janela frente eu vou botar aqui 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 e aqui no meio como é bota assim e deu certinho cara agora eu preciso o teto o teto o teto o teto é eu vou fazer o teto depois do outro bloco mas eu acho que é isso galera acho que esse primeiro episódio dá pra acabar aqui né galera bom nesse episódio a gente fez nossa casa e nossos primeiros itens e é isso se vocês quiserem mais itens da série deixe o like e é isso muito obrigado valeu e até pro outro vídeo fuis falou vinheta 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 vinheta